Olá amigos e amigas das redes sociais, hoje meu coração está em festa, até que enfim, uma boa notícia, ontem aqui em Brasília, a quadrilha junina, eita junino, foi campeã brasileira de quadrilhas, do Brasil inteiro, foi uma festa lindíssima, ali os brincantes, os organizadores colocaram o coração, eu participei efetivamente com muita alegria, rejeitei camarote, rejeitei lá o palco, fui para arquibancada, vesti a camisa literalmente e fui gritar e bater ali aqueles barulhos, para poder motivar também que a maioria da plateia não era do estádio Roraima, era absolutamente daqui de Brasília, mas a própria quadrilha em si, ela mexeu, movimentou, o povo gritando campeão, 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 então eu quero aqui parabenizar aí aos brincantes, parabenizar aos organizadores, parabenizar as pessoas que ajudaram de uma forma direta e indireta essa vitória, quero parabenizar a governadora que foi de mão estendida ajudando no transporte, ajudar o Marco, parabenizar o Marco Jorge, que é o secretário de Cultura, enfim, a toda o elenco, todos aqueles que contribuíram de forma direta e indiretamente, uma vitória fantástica, ganhamos aí do Brasil inteiro, levaram um carro, ganharam um carro de presente, foi um show, então trouxeram a nossa cultura, isso é uma prova de que em Roraima nós temos competência, nós podemos sim, e é isso, é uma demonstração. na parte da cultura, você vê aí, a Eta Junina, que foi campeã no estado de Roraima, veio aqui e foi campeã brasileira, então eu estou muito feliz com isso e quero, em nome do Dê, em nome do Sandro Baré, ainda tiveram mais dois esquisitos, né, que foram campeãs, que foi o melhor animador, que aí o Sandro Baré, vereador Sandro Baré, e também os melhores noivos, né, então parabenizar a todos, parabéns, felicidade, seja orgulho o nosso estado, orgulho o município de Boa Vista, orgulho a cultura do estado de Roraima.